Olá amigos do Milky News, vocês devem estar estranhando, o cenário mudou, tudo mudou. Ocorre que nós estamos fazendo uma edição especial e nós estamos falando diretamente da Estância São Rafael, porque eu não desejava perder a oportunidade de falar alguma coisa diante da prisão deste jovem Caio Silva de Souza, que é o responsável, tudo indica ser o responsável pela morte do nosso companheiro, o repórter cinematográfico da Rede Bandeirantes. Na polícia ele negou, não chegou a negar, na polícia ele se reservou o direito de não falar, que a lei lhe garante. Mas, para a própria imprensa, ele já admitiu ser ele o autor do disparo com aquele objeto, ou seja, ele assumiu a responsabilidade por ter acendido aquele foguete e provocado a morte do nosso colega. Agora, isso me causa uma certa tristeza e, ao mesmo tempo, muito de revolta. Tristeza por ver um... eu vou usar esse termo, mas por favor, você não imagine que isso seja um xingamento, não. É o retrato real de uma pessoa, quando ela é desprovida de uma série de... O elemento imbecil no sentido, não do xingamento, mas ele é desprovido em qualquer tipo de conhecimento, conhecimento, vamos chamar assim, baixa escolaridade, alguém que não tem nenhum conhecimento político, veja bem, que não está a par de reivindicações nenhuma, alguém manipulável, e o próprio advogado dele, e do companheiro dele, diz abertamente que são pessoas contratadas, atraídas e usadas para esse tipo de ação. Vocês estão vendo aí todas as manifestações, o Bola está ilustrando, reparem que eles têm todos o mesmo traço fisionômico, vamos chamar de perfil. Reparem, vocês veem nessa imagem, por trás deles, pouco antes daqueles que praticam a ação violenta, existem outros que se movimentam sem praticar a ação violenta, que estão instruindo. Dá perfeitamente que vocês perceberem que outros elementos que estão atrás, são os instrutores, os incentivadores, os que contrataram esses jovens para esse tipo de ação. Vocês notam perfeitamente isso? Porque quando sai uma manifestação, de repente, que num determinado momento, como numa voz de comando, eles começam a depredar tudo. todos vêm com a cara tampada para evitar a identificação, ou a maioria deles vem assim. Então, isto é uma ação orquestrada. Ficou muito claro com a prisão de Caio Silva de Sousa, essa ação de alguém manipulando pessoas de baixo nível de entendimento, baixo nível intelectual, que se prestam para esse tipo de coisa. Ele não é estudante, ele não é ligado a nenhum partido, ele é nada. É alguém assim que chegaram e disseram a ele, olha, você vai ganhar tanto para fazer tal coisa. E talvez por necessidade, até necessidade financeira, ele então aceitou fazer isto. O que precisa ser feito? E aonde vem agora a nossa revolta? Nossa tristeza porque esse coitado aqui, esse Caio da Silva Sousa, é na realidade o menos culpado disso tudo, mas que vai pagar o pato sozinho. Culpados maiores são aqueles por trás que o contrataram para esse tipo de ação. Esses sim, que comem com a mão do gato. Esses sim, são os perniciosos. Esses sim, são os verdadeiros assassinos do nosso colega repórter. Esses sim. Aliás, até é bom que não se perca, não se esqueça, de uma figura que surgiu nisso tudo, até quase que como sem querer, a tal da Sininho. Essa Sininho pertence a uma organização. Numa das primeiras entrevistas, ela diz o seguinte, eu ofereci advogado porque o nosso movimento tem advogados. Então é uma coisa confessamente orquestrada. Não precisa aprofundar tanto assim, investigação, para se chegar a Sininho. Mas a Sininho se diz ligada ao deputado Frejá. Frejá parece que não... Já caiu fora, diz que não tem nada a ver. Mas tem que apurar. Tem que apurar, porque a coisa realmente é muito séria. Agora, precisou custar a vida de um trabalhador? Não é que a gente esteja defendendo, porque é jornal... Não, não é nada disso. É um trabalhador. Antes de mais nada, o repórter cinematográfico estava ali, com a sua câmera, trabalhando. E é morto nessa circunstância. Por alguém imbecil. Por alguém assoldo de outro alguém. É isso. Agora, por que já não se fez essa investigação antes? Quantas e quantas vezes alertamos para esse tipo de coisa? Aqui no Milk News, Se vocês tiverem a paciência de pesquisar em edições anteriores, vocês vão ter acesso a quando nós dizemos esses elementos infiltrados, os tais vândalos, estão assoldo de alguém. Mas quantas vezes foi dito? Não só por nós, não. Por muitos órgãos de imprensa, isso foi alertado. E no entanto, quase que numa cumplicidade, vamos abrir o jogo, os órgãos completentes não foram investigar a fundo. Eles conseguiram, e eu disse isso em um programa, vocês se recordam talvez, que esses elementos, esses tais vândalos, nem sabem por que estão ali, nem sabem por que estão quebrando, não sabem nada. São os bocó. Esses imbecis conseguiram estragar aquilo que poderia ser um grande movimento de protesto. as pessoas na rua, civilizadamente, com os seus cartazes, com as suas faixas, com o seu protesto, desfilando pelas ruas, respeitando o trânsito, respeitando aqueles que têm que trabalhar, respeitando a propriedade privada, respeitando o cordão estabelecido pela polícia. Isso é uma manifestação democrática, republicana, bonita, que tem que ser preservada. Não abaderna este jogo que está servindo ao endereço de muitas pessoas. É importante, eu não tenho, eu vou dizer, lamentavelmente, estou perdendo o meu tempo aqui, e eu não tenho a menor, a menor esperança de que esse caso venha a ser aclareado nos seus devidos termos. Vão jogar a bucha toda para cima desse imbecil Caio Silva de Souza, vão jogar para cima do amiguinho dele lá, o outro, o Fábio Raposo, que passou o rojão para ele, e ninguém vai apurar, quem comprou o rojão, esse é o problema. Quem entregou esse rojão a ele? Quem contratou esses dois? Então, porque não, politicamente talvez não possa interessar. Então, é importante que a sociedade agora se movimente, no sentido de pressionar as autoridades, para que apurem. existem grupos dentro das várias entidades, vamos chamar assim policiais, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Científica, todos os órgãos existem, aqueles que têm as suas preferências políticas. Alguns não terão muito interesse de ir a fundo, mas outros que são de outra facção, claro, deverão ter interesse. Claro, eles vão se sentir prejudicados, então é o seguinte, você aí que está afim de investigar a fundo, e o seu chefe não, não esteja querendo, então fala o seguinte, deixa vazar, deixa vazar para nós, na imprensa, que agora nós somos feridos mortalmente, nós, imprensa, na pessoa do nosso companheiro, que foi morto, da Band. Deixa vazar, e nós protegemos a sua identidade. Entre com o pseudônimo, entre e nos passe as informações, para que a gente possa divulgar, e trazer para a sociedade civil, organizada, sabe, republicana, as verdades que estão sendo encobertas com esse laranjão desse Caio Silva de Souza e o seu amigo Fábio Raposo. Era esse o recado que eu queria dar para vocês, principalmente para vocês, policiais, que sentirão pressão no sentido de não aprofundar na investigação. Conte conosco, deixe vazar, mande um e-mail para o meu que diz, vocês vão ver que nós não temos medo de divulgar, não. Um grande abraço a vocês, muito obrigado pela sua paciência e divulguem, principalmente, essa edição que eu estou mobilizando todos os nossos milhares e milhares de assistentes. Um grande abraço, até a próxima. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto